Oi, sua alegria? Eu sou a Keren, bem-vindo ao meu canal. Neste vídeo eu vou te dar mais uma dica de saúde. Se liga! Nossa coluna é o eixo de sustentação do nosso corpo. Ela se estende do crânio até a pélvica. Ela é composta dos ossos, que são as vértebras. Entre as vértebras nós temos o disco. Temos também a medula espinhal, que passa pelo canal vertebral e dá origem a vários pares de nervos. Além, claro, dos ligamentos e músculos. Nossa coluna é dividida em regiões. Temos a região cervical, que é a região do pescoço. A região toráxica. A região lombar, que é onde ocorre a maioria das hérnias de disco. E a região sacrocoxígea. Você já parou pra pensar que nós passamos a maior parte da nossa vida sentada? A posição sentada é a situação na qual o peso é transferido para o assento da cadeira, por meio da tuberosidade isquiática, dos tecidos moles, que são os músculos da região glútea e da coxa, e o peso que é transferido ao solo por meio dos pés. Muitas pessoas têm dor ao sentar devido a alguma patologia, algum distúrbio neuromuscoesquelético, como por exemplo, escoliose, hérnia de disco, respondilolistese, glucite trocantérica, dentre outras patologias. Para aliviar ou prevenir as dores, é muito importante utilizar um acessório que garanta o conforto e o bem-estar. A almofada anatômica com cava da Perfeta, ela se ajusta perfeitamente ao corpo. E tem essa parte mais alta, veja, é a função abdutora para o melhor encaixe das pernas. A capa dela é em algodão e ela conta com zíper, que pode ser retirada para lavar. Veja como é discreta a cava. Com a capa, nem aparece, mas eu vou tirar a capa para mostrar. Veja a cava, ela é perfeita para aliviar a pressão, para quem sente dor na região sacral, quem tem hemorróidas também. Ela pode ser utilizada em casa, no sofá, no carro, no trabalho, em cadeira de escritório. Além de aliviar e prevenir dores, ela evita a formação de úlceras de pressão. Este produto está disponível nas principais casas cirúrgicas e lojas ortopédicas de todo o Brasil. E você também pode adquiri-lo enviando uma mensagem para o WhatsApp da Perfeta. Gostou da dica? Tem muitas outras no canal, confere aí. Ah, e não vai embora sem antes se inscrever. Um abraço, fica com Deus.